Finas, hoje é o meu primeiro dia de aula do curso de arquitetura, então se vocês quiserem saber como vai ser ou como foi e as minhas primeiras impressões do curso, não saiam daí. Pra quem não me conhece, meu nome é Suíla Neves. Finas, já tô maquiada, tudo, agora só falta passar o meu batomzinho vermelhaço e tomar café e depois, e finalmente, o meu primeiro dia de aula. Vamos lá. Passei batom, agora vamos sim. Passei batom. Minha primeira impressão do curso vai ser ralado demais, 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 demais. Oi Finas, então, eu estou em casa, acabei de tomar banho, acabei de chegar também. Só passei, é, lá vem, mostrei tudo, passei esse hidratante da Vult, que eu amo, que é um hidratante noturno, super recomendo. Tem anti-oxo, tem anti-oxo, é, 3D lip, ômega 3 e 6. E estou usando também esse gloss da Mia Make, que é da Vivai. E vamos lá, vamos lá, vamos lá, parar de enrolação, porque eu estou super cansada. Hoje é segunda-feira, dia 7 de março. Minhas aulas começaram hoje, como vocês viram aí, antes de eu aparecer agora. E, é, a minha primeira aula foi de português instrumental. E eu cheguei 3 minutos atrasada, porque eu me perdi lá no prédio. Os funcionários não souberam informar direito. E, quando eu cheguei lá, já tinha várias pessoas, né? E também, a professora já tinha se apresentado e tudo. Não, na minha sala tem mais meninas. Deixa eu ver o que mais. É, depois de português instrumental, que a gente falou sobre as avaliações que ela ia passar. Depois do intervalo, teve aula de desenho, é, de observação. E ela já passou material para comprar. Tem algumas coisas que eu já tenho, porque eu faço curso de edificações. E, outros materiais, como, lápis, 2HB, HB, 6B, um negócio assim. É, depois, se eu tiver um tempo, eu vou fazer um vídeo para mostrar os materiais que ela pediu e os outros que eu já tenho. Deixa eu ver o que mais. Ela também falou que vai ter várias aulas, tipo, a gente vai sair para algum lugar e desenhar. Deixa eu ver o que mais. É, minha primeira expressão do curso, impressão, desculpa, é que vai ser muito difícil. Principalmente porque eu estou conciliando, tentando conciliar, né? O IEF, a gente, que eu estou, falta duas semanas para acabar o terceiro, o bimestre, espero passar. E, vai ser difícil, mas Deus vai me ajudar. Mostrei um desenho aí. Foi a professora pedir para fazer uma caricatura. Uma caricatura, não. Um desenho que mostrasse alguma coisa da pessoa ao lado. Então, eu fiz uma caricatura. Foi apenas três minutos. Eu até achei que ficou boa. E eu quero mandar um super beijo para a minha amiguíssima, finíssima, amiguérrima, amiga, de novo amiga, amiga, Leia. Visite o canal dela. O canal dela vai estar aqui abaixo, no negócio de descrição. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscrevam aqui no meu canal. Visite as minhas redes sociais. Um grande beijo e tchau, tchau.